Me mata de amor Depois de uma noite de loucos desejos Abraços e beijos, só você pra mim Não esqueça seu mundo lá fora e me beija Que nossa noite seja de eterno prazer Jogue pra longe, pro alto passado Estou do seu lado, eu amo você Jogue pra longe, pro alto passado Estou do seu lado, eu amo você Esperei tanto tempo esse dia chegar Eu vou te amar com o maior dos amores Vou arrancar os espinhos da vida Em troca querida, te ofereço flores Esqueça seu mundo lá fora e me beija Que nossa noite seja de eterno prazer Jogue pra longe, pro alto passado Estou do seu lado, eu amo você Jogue pra longe, pro alto passado Estou do seu lado, eu amo você Esperei tanto tempo esse dia chegar Eu vou te amar com o maior dos amores Vou arrancar os espinhos da vida Em troca querida, em troca querida Em troca querida, que eu ofereço flores Eu amo você Eu amo você Tchau Tchau